E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Porque comigo tá tudo bem, né, gente? Pra quem não me conhece, eu sou quem? Eu sou quem? Sou Diamanta, gente. Diamanta Aueti Calapalo. Vou repetir mais uma vez, hein? Diamanta Aueti Calapalo. Olha quem tá comigo hoje. Eu, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Bebeto Camairá. Tô sempre aí, gravando com ela aí. Pra quem já me conhece, eu sei quem eu sou. Já sabem quem é ele. Tô diferente, eu acho que alguém tá me reconhecendo. Eu tô diferente. Tô aqui, ó. Tô diferente aí, ó. Tô boa. Tô diferente, estilo diferente. Estilo diferente da minha cultura, né? É, cultuando a nossa cultura, né, gente? Muitas pessoas falam, né, que a gente... Ah, já são da cidade, mas a gente não se pinta mais. Claro que a gente se pinta, gente, entendeu? Quem tá acompanhando o meu vídeo sabe, né, que eu estive na aldeia Tanguru, eu dancei, me pintei, né? Você que ainda não assistiu, já aproveitando, vai lá e assiste. Tá bem legal o vídeo. Bom, gente, vamos pra mais um vídeo aqui. Já tô enrolando aqui. Hoje eu tô aqui com o meu marido pra gente poder... É... Falar um pouquinho sobre o final do Quarupi agora na aldeia dele, tá? E esse ano muitas pessoas estavam mandando mensagem pra mim falando, nossa, Diamanta, esse ano tem bastante Quarupi, né? Ao mesmo tempo é uma coisa boa, é a mesma coisa... É um tempo triste. Porque quando isso aconteceu, foram os momentos muito difíceis, é... Triste, né? Porque o Quarupi, ela é pra comemorar, né? É uma última despedida que a gente dá pro espírito daquele falecido, né, gente? Então, infelizmente, ano passado a gente perdeu muitos entes queridos, né? E hoje estamos aqui na aldeia Camaiurá, aqui na aldeia do meu marido, né? Por isso que vocês estão vendo, ele tá todo pintado aqui, tá, gente? Eu sei que muitos vão perguntar, mas por que você não tá pintada, Diamanta? Gente, é que eu não vim preparada, tá? Eu cheguei ontem, tô numa correria, correndo pra lá e pra cá cuidando do meu filho, né? Mas o meu marido tá aí representando nós, né? É isso aí. Estamos no final, amanhã vai acabar, né? Já é o último hoje, é final, o pessoal tá dançando, se pintando, o pessoal animado aqui, né? Hoje é a noite, vai ser muito incrível a noite aí, o pessoal vai se apresentar. Daqui a pouco, o convidado vai chegar aí de outras aldeias aí que vai tá participando amanhã. São quantas aldeias? Acho que é cinco. Quantas etnias? Cinco. É, que é, é, Kuikuru, Yolapiti, 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 Calapalo, não. Nafukuá, Yolapiti, seis. Seis? São seis. Então vamos contar direito. Kuikuru, Calapalo, Nafukuá, Yolapiti, então são cinco, gente, é, cinco. Cinco. É, que estão, eles estão vindo hoje, né? Acho que daqui a pouco já, pra eles vai dormir no acampamento, né? É, acampamento, gente. Pra quem acompanhou nosso vídeo, a gente falou um pouquinho, né? A gente foi no Kuikuru, é isso. A gente foi no Kuikuru, a gente mostrou um pouquinho pra vocês, né? A gente viu como que é a chegada, como que é a preparação no acampamento, então eles vão ficar do mesmo jeito que a gente foi na outra aldeia que tivemos. Sim. Aí num caso, como eu, assim, pro meu marido, ele é aqui da aldeia Camaiura, então ele já, é, tipo, é praticamente o dono da festa, né? Então, eles são os... É, o dono da casa. Tipo, futebol, entendeu? Eu sou dono da casa, vai rolar na minha casa a luta, tipo, futebol, né? Vai rolar, o pessoal tá na nossa casa, somos donos da casa, entendeu? É, tipo, o pessoal do futebol também, é. Então, aí, a gente fica aí na Oka aqui, o pessoal vai dançar, tá dançando, né? É, o pessoal tá dançando aí, ó. Então, amanhã só, finalizando, começou com a luta só. Depois da luta, acaba que, é, homenagear a pessoa que, que foi, é, morta no passado, né? Sim, infelizmente, o que nós estamos falando, a gente perdeu muitas pessoas, né? Ano passado, e hoje estamos, é, né? Tendo muitos quarupos em, praticamente, em todas as aldeias, tá, gente? Então, assim, é, é muito, é muito significativo essa festa, porque, assim, a gente acredita que, pra, pro espírito da pessoa ir embora em paz, pra poder se sentir feliz, né? Então, por isso que, isso não é de hoje, isso é de muito, muito tempo, já, desde que eu me conheço como ser humano, eu vejo isso. Bom, tem um pessoal dançando ali atrás, eu não vou filmar perto, tá, gente? Porque vocês sabem que o YouTube não permite, mas tem um pessoal ali, passando ali atrás, tá vendo? Bom, gente, isso que eu queria poder explicar um pouquinho pra vocês, tá bom? É, amanhã é o último dia aqui, então amanhã tem luta, eu já, todos vocês sabem que eu já mostrei um pouco a luta pra vocês. Hoje, eu quero, assim, em cada vídeo, eu quero poder tentar falar e mostrar alguma coisa diferente, tá bom, gente? Então, é isso, a gente vai ficando por aqui, tá? Então, é isso aí, fica acompanhando, compartilha e comenta, vai compartilhando aí, pra vocês quiserem, vem ano que vem, pode vir ano que vem aí, isso aí. Acho que é isso, né? É, acho que é isso. Até quatro, quatro horas, a gente volta também. Tchau, gente!